Toma o Senhor, dá um brado de glória a Deus e aleluia, vem forte, aleluia, aleluia, glória a Deus, esse louvor que nós vamos continuar doendo ao Senhor, ele fala dos leprosos, que somente um volta para agradecer a Deus, pelo milagre que o Senhor fez na vida dele, só um foi grato a Deus, e nessa noite o Senhor te chamou, você está aqui, porque você é grato a Deus, você está aqui porque você é chamado, você é escolhido de Deus, então nós vamos agradecer ao Senhor por esta graça. Você pode se assentar se você quiser. É bem fácil. Decidi voltar, eu decidi descer, e agradecer pelo que fizeste por mim. Verdadeiramente Verdadeiramente Não vou me esconder, nem me arrepender Restaurado fui Pela minha fé Verdadeiramente 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 Me tirou Me tirou do vale Me tirou do vale Me tirou do vale Hoje livre estou Graças eu te dou Hoje o teu amor Me tirou do vale Me tirou do vale Eu sou livre Foi corre do vale A pena Eu senti voltar Eu senti voltar Eu vou te descer Eu vou te descer Eu vou te descer Pelo que fizeste por mim Verdadeiramente Verdadeiramente Obrigado, Senhor! Eu não vou ninguém esconder Nem me arrepender Restaurado foi pela minha fé Cante, vai! Verdadeiramente Verdadeiramente O teu coração Minha gratidão Tua compaixão Me tirou do vale Me tirou do vale Hoje linda estou Graças eu te dou Hoje o teu amor Me tirou do vale Me tirou do vale Me tirou do vale Hoje linda estou Hoje linda estou Hoje linda estou Graças eu te dou Hoje o teu amor Me tirou do vale Me tirou do vale Eu sou livre 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 Hoje linda estou Hoje linda estou Hoje linda estou estou Voltuz Hoje linda estou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL